Cavalaria chegou O que é o fake? O Hard tá protegendo o He-Man, velho. Ah, Hard, que palhaçada, velho. Que palhaçada, mano. Hard, você vai ser humilhado. Eu vou matar ele, menos você protegendo. Hard não. É o Hard ali. Nossa, que corte aí, ó. Protege aí. Morreu. Morreu. Você não pode fazer nada, ó. Lindo o corte. Eu vou gravar esse. Peraí, vou deixar no bot aqui pra gravar. Hahaha, Juju, tô ligeiro com você, viu? Juju, dá um corte bem bonito em mim, que eu vou gravar. Esse não conta, né? Peraí. Isso foi uma tentativa falha. Mas eu vou gravar também, Juju. Minha tentativa errada em você. Já gravou o meu aí ou não? Eu tô esperando. Leva uns 10 segundos pra eu achar aqui. Vamos aí. Olha aqui, Nando. Pega a matinha, ó. Tá em cima, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.